A procura da minha cinderela Pro acaso de sapatinho que é teu No seu pé, querido, não Até o bola tentou colocar a marisa na parede Eu encontro sempre ela numa locadora Ela trata todo mundo bem, mas ela pega um filme meio Os Roco Cifred Não pega, é verdade? O que é Roco Cifred? Você não conhece? Italiano Uma charola Não, estou aqui na Blockbuster, nem tem Exatamente Já procurou, então E os nossos ouvintes balas babaram o ovo pra valer Parabenizar o programa pela altura da convidada Exatamente 1 em 76 E aí, Marisa E aí, Marisa Como vai, Antônio? Tudo bem? Olha, eu fiz questão de sair debaixo do carro Porque eu tenho oficina mecânica Estou todo um melado de graxa aqui Larguei tudo que eu estou fazendo só para tentar falar com você Então volta a trabalhar com ele Não, não, deixa eu falar com ele Não, não, não Depois chega o cliente lá e está atrasado o carro Deixa eu te perguntar Você falou que você está há dois anos já separado, não é isso? É E no momento, quem que está te pegando? Adoro isso E o que te interessa? Fala o nome de um famoso aí que você já pegou, Jack Boa Sabe que eu nunca peguei famoso? Não gosto de famoso Estou te falando Quem não pegou fui eu Bicho, famoso nunca Não tem esse lado Murilo Benício, assim Que namora, mano, na novela e casa com a pessoa da novela Nunca rolou muito comigo, não Você está casada? Não, não estou casada Mas você dá uns cutuco aí por Forex Não, virei virgem depois que se separei Qual é a sensação de posar peladona? Fala a primeira vez que você vai transar com alguém E você tem que levantar e até o criando mudo pegar uma coisinha Porque aquele seu corpo não responde Você fica com aquele andar de orangotango manco Afinal você já está prático Seu corpo já vira um objeto de cena Aliás, vira uma vacalhação Porque o assistente fala Não, não, não vou pegar desse lado Tem aquele pedaço dela ali que não é legal, tá certo? Fica com aquela dobrinha já virando Nego, vem, mete, tá Dá licença um minutinho, já mete a mão, já puxa Você prende aqui, você dobra aqui Tudo bem Puxa um seio Aí você fica orgulhosa, vê os contatos, vê você saindo Começa a virar modelo e tal Aí esquece Passa um mês, tudo resolvido na sua mente Começa a sair os outdoors da rua E você entende que dali a 15 dias Você vai estar pelada em todas as bancas do Brasil Eu tinha crises de vergonha de perder o sentido E a hora que passa no caixa para receber E fica tonta Aí melhora Vai passando a vergonha Aí passa Procede a informação de que você pegou um trompetista Oi, tivemos uma fé Você pôs a boca no trompete Cala a boca Que é isso, gente? Tocou pra você, Mari? Tocou Vem tocando desde então Ele chama Team Raton Team Raton Inglês Inglês Músico em queima Bacané Queima Queima Os caras do School Beats, todos queima Radialista também queima Não, 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 não Não queima, não Não queima, não Marisa, você já experimentou um beijo de mulher? Imagina, gente A história é uma contada A Fernanda deu um beijo na Rita Na Rita ali E um beijo de língua Caraca De língua É, porque selinho já estava gasto Eu amo aquela língua ali Eu falei, gente Não acredito E o meu filho vendo o programa A menina ali Que era comemorativo Sem programas Que ótimo, hein Que legal E aí, o que ele falou? Mãe, eu vi uma mulher beijar outra mulher Pode? Ah, pode Você não viu? É, também o que é dar um beijo em outra mulher? É, vai lá, Carioca Vai, Sabine Carioca, por exemplo Vocês já sabem, né Não vem com o Emílio, não Não vem com o Gracejo, não Vai Fecha o olho, então Qual foi o melhor pega que já deu? É que depois de um certo tempo A gente tem dificuldade de catalogar, né O arquivo ocupa espaço demais De fazer backup Deixa eu ver No carro No carro? No carro Que tipo de carro? Pequeno Carro pequeno Ah, canta no meu ouvido Vai, Marisa Você quer que eu cante? Deixa eu ver O que você sabe, né Sabadaço Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isso em mim Provoca imensa dor Só privilegiados Tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu É aí que você vê por que um artista faz sucesso É completa, né É completa, né Tanto tempo Completa 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 Você acha? Então, completa Faz de tudo Barra pra cabelo É, beleza Com acessórios E apresentar o Big Brother Foi o grande bico da sua carreira Mas por que você saiu? Foi o bafo que você saiu O bafo do biafo Ele tem um bafo Boerão Ele chama Ele fuma muito O apelido é latrina Ah, isso é verdade Então ele fuma muito e fica aquele Aquele azedume bucal Não Eu posso E aí você falou, ó Bafudo no meu Não, mas não deu nem tempo, imagina, coitado Imagina o ar-condicionado, aquele bafo Eu percebi ao vivo, lamentavelmente Com 57 pontos de audiência Que eu tinha uma pena Desesperada dos participantes Uma pena que eu não conseguiria passar por cima Eu tinha vontade de falar Gente, pelo amor de Deus Sai, 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 eu daí Mas hoje eu tenho orgulho De ter sido a primeira apresentadora do Big Brother mundial A ser eliminada Se você não pudesse É o pânico Diretamente Ele diz Tchau Muito bem Muito bem Daqui a pouquinho Vocês vão ter o privilégio De acompanhar um jornalista Aliás, eu diria Um dos maiores nomes do jornalismo nacional Lançando um CD aqui É verdade E agora todo mundo quer faturar Não é? Então ele vai lançar um disco Vocês vão acompanhar aqui ao vivo No Pânico na TV Não percam ainda hoje O povo pede nós atender Verdade Vocês querem ouvir quem? O mendigo? Opa! É? O Zé Poupinho? Opa! Então vamos agora É Guaxinim? Mendigo Zé Poupinho? Guaxinim? Mendigo Zé Poupinho? Guaxinim? É Guaxinim? Vamos lá Quero ver todo mundo agitando Vamos lá Vai Campo do Jordão Vamos lá Vamos lá então Agarro Guaxinim Soltaram Guaxinim Agarro Guaxinim Soltaram Guaxinim Pega o Guaxinim Agarro Guaxinim Pega o Guaxinim Meire 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 Medigo Zé Poupinho Campo do Jordão É soberbom no rap E como é que é? Sou rica Meco rica Se não é louco rica Desce na recorrente Desce na mecomique Meque 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 one Play time I got time I got it I got it Sou me na mecomi Não me somi Não me somi Não me troll E nem me come somi Não me comi Não me troll E nem me come somi Não me cumi Não me quisca E nem me sumi Na cabeça da linguiça Agarro o Guaxinim Soltar o Guaxinim Agarro o Guaxinim Soltar o Guaxinim Pega o Guaxinim Agarro o Guaxinim Pega o Guaxinim Agarro o Guaxinim Meire 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 I'm on this wall Eu sou um mendigo Eu tô aqui atrás de quê? De dinheiro Os ricos foram embora Só sobrou os maloqueiros É isso aí Saber o Guaxinim O que é isso? Pega o gaxininho, pega o gaxininho, pega o gaxininho. Pega o gaxininho, pega o gaxininho. Vai daí, ó. Ó, que é isso, Morte? É o seguinte. Morte tá louco. Calma, calma. Eu vou contar uma história pra você, Gordo. O que que é, Estados Unidos? Quanto mais a gente faz as coisas... Quanto mais a gente reza, né? A gente reza pra Nossa Senhora do Micro-Ondas. O que aconteceu? Quanto mais a gente reza, mais desgraça acontece. É, Sabrina? É verdade, Emilio. É, sai daí, bicho. Sempre à noite, hein? Emilio, agora, gente, cabeçudos.